Porque a verdadeira arte está dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Ai, desculpa, Renitinha, a liberdade não foi pro abone. Enis, por que não tu fez isso? Não faz mal, Vitória. É hora de pegar a estrada, pensar em diversão, amigos e mais nada. Por que você está me espionando, rapaz? Qual é o seu problema? Peraí que eu vou te mostrar. Não vai ficar assim não, rapaz. Deixa esse cara pra lá. Não vai ficar assim, cara. Não vai ficar assim, cara. Na nossa instituição, prezamos pela excelente qualidade no ensino e principalmente o respeito entre os colegas de classe. Faça como o senhor quiser. Vamos ver quem vai ser prejudicado. Montes, minha filha ligou e reclamou de você. Diz que é castigoso justamente e só não vou permitir o senhor estar demitido. Vocês acordarão às 5 da manhã e farão exercícios que a professora Tatiana irá supervisionar. O que o senhor pensa que é pra tratar assim os meus alunos? Eu sou Alberto Vargas, o novo diretor do Alto Brasil Internacional. Na fase adolescente, vocês pensam que podem tudo, acham que sabem tudo. Quando na verdade são pessoas sábias como eu que ditam as regras. Mas eu só vou pedir. Se você quiser, eu posso te ajudar a crescer esse mais adulto. O que você está fazendo? Eu também. Vocês não precisam ter medo. Não chora, Luana. Isso não vai acontecer mais. Eu não vou deixar. Confia em mim. Que monstro. Ele podia ter feito algo pior comigo se você não tivesse chegado. Eu não quero mais ficar nesse colégio. E aí que ele falou que perdoou o que a gente fez. É a gente montar um grupo pra tocar nesse tal evento. Mas você acha que o pessoal vai querer cantar? Segunda, dia 26, 5 e 10 da tarde. Estreia. Sem limites. Novos caminhos. Como seguir.